SEGA Fica, mas nós estamos jogando Com o Sonic e com o Tails E como não dá pra jogar de dois Com o Knuckles Essa nossa jogada vai ser Com o nosso querido Knuckles Um personagem que muita gente Deve ter ignorado a primeira vez Então como eu queria jogar primeiro com o Eric Eu joguei na parte Eu joguei com o Sonic e com o Tails E nós estávamos jogando Com a visão do cartucho Que é aquela visão antiga Aquela imagem pixelada Mas com o Knuckles nós vamos com a imagem clean Então Imagem clean E esses modos Eu expliquei no primeiro vídeo Mas vou explicar novamente São liberados após você Iniciar o jogo e pegar umas moedinhas Nós temos uns extras aqui também Que eu fiz com Na primeira tentativa E nós vamos fazer também Eu ignorei Simplesmente As esmeraldas Mas nós não vamos fazer isso agora Então vamos lá Esse aqui é o meu jogo com o meu filho E aqui nós vamos Jogar com o Knuckles Então vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí E aí, que música maravilhosa. Vamos lá, almoço. Não. Aqui, tá, beleza. Não tem nada, vamos dar uma olhada. O jogo sempre reserva um pouco de surpresa no começo. Como vocês sabem, o Knuckles, ele plana. Ele não voa, ele plana. E... E ele pode... E ele tem a habilidade de... Não. Ele tem a habilidade de grudar. Grudar, ele consegue se escalar. Então vamos usar essa habilidade ao máximo. Opa. Vamos lá, vamos pegar aqui tudo. Vamos lá, o Knuckles, ele corre um pouco menos que o Sonic, né? Então, nós temos uma... Uma pequena desvantagem com relação ao... Ao Sonic. Pega, 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 pega. Isso, corre, meu querido. Corre, vamos pegar isso logo. Agora, vamos cansar, vamos cansar. Pega, pega. Pega, 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 pega. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Alcancei. Peguei. Muito bom. Pronto, agora só faltam seis. Então no começo, quando foi lançado o Sonic 3, logo em seguida, foi lançado um cartucho. O cartucho extra, ele tinha um encaixezinho na parte de baixo dele, onde você tinha a possibilidade de... Na parte de cima, desculpa. Onde você tinha a possibilidade de encaixar o Sonic... Ah, não. Ah, peguei à toa. Onde você tinha a possibilidade de encaixar os outros cartuchos, o Sonic 1, o 2 e também o 3 e inserir o Knuckles na... Na ideia do... Pra inserir o Knuckles no jogo. Então, é bem... Desculpa, é que eu tô prestando atenção em tudo aqui, porque o jogo do Knuckles, ele é diferente do Sonic, ele é... É bem diferente, não dá pra... Não dá pra gente, vamos dizer assim, comparar os dois. Apesar de ser a Green Hill Zone, mas... Assim como... No... No cartucho que eu tava explicando, você também tem essa... Ah, que legal. Você também tem essa possibilidade de... Não era isso que eu queria mostrubir. Você também tem essa possibilidade de... Alterar o jogo, ele fica diferente. Vamos aqui. Ah, não, 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 não. Eu tenho que ir pro lugar errado. Não tem problema. E ao contrário dos outros Sonics, esse daí não dá esmeralda pra gente. Ele só dá aquelas moedinhas que eu mostrei. Ali no... No início. Quase. Cadê? Onde que eu tenho que ir? Vamos. Vamos. Vamos lá. Opa. Aqui nós já chegamos numa parte... Onde... É... É... Parecido com o... Com o gameplay do... Do Sonic mesmo. É muito ignorante isso. Aqui você só consegue, pelo visto... Aqui você só consegue alcançar o Sonic, então... Com a ajuda do Tails. Por isso que eu tô com a ajuda do... Do meu querido filhote. Vai lá, primeira vida. Consegue? Não. Vamos ver pra cá se eu consigo. Eu não sei o que que faz esse monitorzinho, eu também não tô com vontade de descobrir não, que o Gamers, então... E... Outro. Vamos. Mais uma vida. Vamos ter alguma coisa pra cá? Nós temos que ver se conseguimos pegar... Mais uma... Uma esmeralda. Não. Vamos lá. Mais uma vida? Oh, beleza. Vamos aproveitar, vamos aproveitar. Ah, não. Ah, não. Por isso não. Não, não, não. Não, não, não. Me azar com a linha, me azar com a linha. Ah, tá de brincadeira, né? Ah, tá de brincadeira, né? Muito bom. Vamos ver se nós conseguimos encontrar mais alguma coisa. Normalmente, ele fica em cima das plantas. Vamos ver se nós. That's too far. Será que significa isso? Mas tudo bem. Tô com o negócio da árvore azul ainda? Não, né? Não. Aqui o jogo, ele já tá com a cara do Sonic. Então tudo que você vê no jogo do Sonic, você vai ver aqui também. Sobe. Sobe. Ih, é quase, hein? O pulo dele é um pouco menor, então. Ah, tem uma argola aqui, ó. Eu quero muito desse amigo. Pronto. Mais uma agora, hein? Vamos ver se nós conseguimos. Pega. Pega, 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 pega. Vem, corre, corre. Eu não sei se eu perco usar a argola se eu bater nisso, então eu tô um pouco receoso que eu não... Não, 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 não trava, não, não trava, não. Ele tá afastando, ele tá afastando. Pega. Acelera, 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 acelera. Aê, boa. Não, não trava, não, não trava, não. Corre, só corre. Só corre. Só corre, garoto. Vamos lá. Só corre, pega. Agora a gente pega. Agora a gente pega. Errei o caminho. Agora a gente alcança. Agora vai. Não. Não sai. Não sai. Não sai. Pega. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Vamos pegar. Pegamos, pegamos, pegamos. Pegamos, pegamos. Boa. Segunda esmeralda. Eu não faço ideia de que Sonic é este modelo de... De... Vamos dizer... Estágio para pegar as esmeraldas. É muito diferente. É a primeira vez que eu vejo, tá? Quando digo primeira vez, é a primeira vez no... No game. Opa. Agora corre. Só corre. Garoto. Não era para você fazer isso. Ah, que legal. Muito bom. Só corre, garoto. Vamos? Opa. Volta agora. Mais uma vida. Não quero ir lá. Não, não era isso que eu criei, mas tudo bem. Não, não faz isso. Opa, chefão. Mantenha pelo menos uma com a gente. Podia ter aproveitado ali. Agora vai. Vamos lá, não é que eu sou? Eu queria usar esse... Vamos ver se a gente consegue. Duques. Ya que tinha mais... Conseguimos. Vamos lá. Molhou a chapinha. Chemical Plant Zone. Muito bem gamers, nós vamos terminar essa primeira parte que nós fizemos com a Goody Hill Zone. Então, a Chemical vai ficar para uma segunda parte. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, demonstre isso. Deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para acompanhar os vídeos que eu estou lançando. E não esquece, aqui do lado aqui está a primeira parte do vídeo que eu fiz com o meu filho. Jogando com o Sonic e o Tails. Desde já, eu agradeço. E até o próximo episódio. Game Over. Tchau. Tchau.